Na política internacional, o objeto mais falado da última semana foi um balão. Pois é, um simples balão voando por aí que assustou moradores de uma pequena cidade e deixou militares em alerta. Mas, na verdade, essa situação é bem complicada e pode piorar uma crise diplomática que já existe faz tempo entre China e Estados Unidos. Isso porque esse acontecimento agora, no começo de fevereiro de 2023, envolve acusações de espionagem, estratégia militar e violação de espaço aéreo. E sim, a gente ainda está falando só de um balão. Olá a todos, eu sou o Leonardo Rocha, editor do Tecmundo, e no vídeo de hoje trazemos todas as informações que sabemos até agora sobre essa nova polêmica causada por um curioso veículo aéreo não tripulado de um país estrangeiro. Vamos entender que história foi essa, quais são as acusações dos Estados Unidos e também a defesa apresentada pela China, e ainda especular sobre algumas das possibilidades que essa briga pode gerar. Para começar, uma breve contextualização sobre o que exatamente aconteceu e que história é essa. No dia 2 de fevereiro de 2023, um balão de pouco mais de 60 metros de altura e na cor branca foi avistado no estado norte-americano de Montana, a uma altitude de aproximadamente 18.600 metros. Isso é muito mais alto do que aeronaves comerciais, mas o negócio era tão grande que foi difícil não perceber ele pelos céus. Postagens de pessoas que tiraram fotos e gravaram vídeos começaram então a pipocar nas redes sociais. E nesse primeiro momento, ninguém sabia o que esse objeto era. Pela movimentação irregular e o formato, não foram poucas as teorias de que aquele era um OVNI, um objeto voador não identificado. No mesmo dia, começaram a aparecer os primeiros detalhes. Era um balão e ele veio da China, o que já levantou muitas preocupações nos Estados Unidos. E nos dias anteriores, ele simplesmente sobrevoou todo o Oceano Pacífico, passando ainda pelo Canadá e por algumas regiões do Alasca. Por ordem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o balão foi abatido dois dias depois por um disparo de um F-22 Raptor, que é um avião de combate. Essa demora aconteceu tanto por debates políticos quanto por uma questão de segurança. Os militares esperaram o balão chegar ao oceano, perto do litoral do estado da Carolina do Sul. Derrubar ele perto de alguma cidade poderia danificar estruturas ou até ferir alguém. Com essa torta de climão criada, os Estados Unidos decidiram adiar por tempo indeterminado a viagem para Pequim do secretário de Estado, Antony Blinken. Ela estava programada para aquela mesma semana e poderia tratar de tréguas comerciais e melhorias na comunicação entre os dois países. Nem preciso dizer que a situação só piorou. Mas essa história não acabou por aí. Um segundo balão apareceu dias depois, agora na América Latina. Dessa vez ele foi avistado na região da Costa Rica e da Colômbia, e os dois países afirmaram que ficaram de olho no objeto até ele se deslocar para fora do seu território. A China afirmou mais tarde que aquele também era um balão deles. Agora vamos começar a analisar o que cada lado falou sobre o caso. Começando pela China, que foi rápida em explicar a origem daqueles objetos. Segundo o governo local, os dois casos são parecidos. Balões meteorológicos usados para estudar o clima que se desviaram demais do curso planejado por causa dos ventos e de condições climáticas que os pesquisadores não poderiam controlar. Esses balões têm uma capacidade limitada de direcionamento, ou seja, não são pilotados, e isso significa que é fácil que eles percam o rumo e parem em outros lugares. O problema é todo o trajeto que eles fizeram e onde foram parar, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Os objetos em questão, segundo a China, não são equipados com câmera fotográfica ou um radar de qualquer tipo. Além disso, o país disse respeitar fronteiras internacionais, inclusive aéreas, e que aquele foi um incidente que fugiu do controle. Abater o balão e cancelar a viagem programada foram consideradas ações exageradas e desproporcionais. Sobre o balão da América Latina, que não foi abatido, a explicação foi levemente diferente. O país disse que ele era de natureza civil e usado para testes de voo. Ainda não sabemos o que realmente o balão carregava de tecnologias, mas esse tipo de equipamento realmente existe e é utilizado por diversos países. Balões de monitoramento meteorológico são equipamentos não tripulados, que podem carregar equipamentos leves variados, como sensores e outros instrumentos de medição. Eles sobem ao serem preenchidos com hidrogênio ou hélio e utilizam painéis solares como fonte de energia. As informações coletadas envolvem desde detalhes de temperatura até vento, umidade e pressão. E tudo isso normalmente é transmitido para uma estação em terra firme por meio de uma sonda que usa ondas de rádio. Pode parecer meio antiquado, mas agências e governos de todo o mundo ainda usam esse tipo de equipamento hoje. Essa tecnologia é usada mais ou menos da mesma forma desde 1896, quando o cientista Léon Debord começou alguns experimentos de medição de temperatura no ar. O francês é um dos responsáveis pela descoberta da estratosfera, que é uma das camadas da atmosfera do nosso planeta. E balões como o avistado nos Estados Unidos são, de fato, imprevisíveis em controle, já que eles não possuem normalmente sistemas autônomos ou remotos de condução. Ou seja, eles não são como os drones, tendo apenas a altitude e a direção prevista por quem fez o lançamento. Por outro lado, balões são difíceis de serem rastreados, porque são de materiais muito simples e podem não emitir muitos sinais, o que dificulta a presença em radares. Ou seja, não é nada esquisito que um país use um balão em vez de um satélite para espionagem, apesar de parecer meio rústico. Mesmo com as explicações chinesas, os Estados Unidos estão totalmente convencidos de que essa foi uma tentativa de espionagem por parte da China e que o país teve uma atitude irresponsável ao enviar o balão para seu território. O motivo dessa desconfiança seria a presença do balão em Montana. O estado fica no norte do país e é um dos maiores em extensão, mas um dos menos povoados. Só que essa região abriga silos de mísseis balísticos e bases aéreas, ou seja, instalações militares de alta sensibilidade. O balão, portanto, poderia tirar fotos ou gravar vídeos, inclusive encontrando a localização de estruturas militares sigilosas, além de coletar dados e amostras. Apesar da resposta da China, os Estados Unidos mantêm a posição de que o balão violou o espaço aéreo do país e também leis internacionais. Por outro lado, o governo também afirma que a relação entre as duas partes continua calma. De acordo com fontes consultadas por jornais norte-americanos, essa nem teria sido a primeira vez que um balão chinês foi parar no país. Isso teria acontecido ao menos três vezes durante o governo de Donald Trump, mas tanto o ex-presidente quanto outros militares envolvidos negam essa informação. Os tais balões foram avistamentos mais breves que o atual e sem maiores detalhes, que aparentemente passaram despercebidos pela segurança do país. Bom, mas o que pode acontecer agora nessa situação tensa? Até o momento da gravação desse vídeo, as buscas pelos destroços do balão continuam e nem todo o equipamento foi recuperado e analisado. Só uma perícia detalhada nos sensores e na estrutura de navegação é que pode trazer as respostas que o governo dos Estados Unidos está procurando e não conseguiu só pela observação do balão nos céus. Felizmente, ele caiu em uma região relativamente de fácil acesso no Oceano Atlântico, mas está em mar aberto, por isso as buscas foram limitadas a uma certa área e podem demorar. As primeiras análises indicam que o balão não era uma ameaça militar ou física e nem poderia causar problemas no espaço aéreo ao bater em uma aeronave, já que estava em uma altitude muito elevada. Além disso, oficiais já afirmaram que o objeto dificilmente teria equipamentos de coleta de dados que um satélite já não conseguiria fazer atualmente. Só que tem outra linha de acusação surgindo, a de que o balão na verdade foi um teste chinês para avaliar o sistema de resposta dos Estados Unidos. Ou seja, a ideia era notar o tempo de detecção e derrubada de um objeto não identificado de origem estrangeira, o equipamento usado e encontrar eventuais pontos cegos na defesa aérea. Mas, de novo, isso ainda é especulação. Até mesmo na questão territorial não existe uma resposta totalmente correta. O espaço aéreo soberano de uma nação é só mais ou menos delimitado pelo direito internacional com menor precisão do que a extensão em terra e mar de um país. No caso dos céus, a convenção é de que ainda é território de um país até a altitude de veículos comerciais e militares, o que é mais ou menos 45 mil pés ou 13 mil quilômetros de altura. O balão chinês estaria a mais ou menos 60 mil pés ou 18 quilômetros de altura, então talvez ele nem se enquadre como um invasor. Em resumo, esse é mais um dos muitos momentos de tensões e acusações entre Estados Unidos e China. O próprio mercado da tecnologia já sentiu várias consequências dessa disputa, como o enfraquecimento da fabricante chinesa Huawei, também por acusações de espionagem a mando do governo. Nesse caso, a marca foi proibida de ser comercializada no país, teve o uso do Android e de componentes norte-americanos impedido e perdeu vários contratos de participação na infraestrutura 5G por lá e em outros países. No caso atual, as consequências do incidente do balão chinês ainda são imprevisíveis. Pode ter sido uma enorme coincidência? Claro que sim. Mas também pode ser uma estratégia chinesa de espionagem. É aquele meme do vamos ver o que vem por aí e não dá pra saber ainda. Só que a nível global. Se você chegou até esse ponto, eu gostaria primeiro de agradecer por acompanhar a fundo o nosso conteúdo e depois pedir para que deixe também a sua curtida no vídeo para demonstrar para o YouTube que a discussão que propomos aqui é relevante. Compartilhe o vídeo para ajudar mais gente a entender a fundo sobre o assunto e comente sobre pontos que eventualmente podem não ter ficado claros ou que você discorde. Vamos trocar aquela ideia com respeito nos comentários. Deixe também a sua sugestão de outros temas sobre os quais nós poderíamos tratar aqui no futuro. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho ao lado e também selecionar a opção Todas para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.